O julgamento do quarto réu acusado de participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Vocês acompanharam no 360, na semana passada, o julgamento dos três primeiros réus e agora a corte está ainda discutindo de que forma, em que data vai ser julgado Moacir José dos Santos. Ele foi preso em flagrante dentro do Palácio do Planalto. O Theo Cury está chegando aqui conosco, vai falar sobre as possibilidades. Agora, Theo, eu queria que você explicasse um pouco para nós o que está acontecendo aí dentro do STF, porque a gente teve dois dias, se não me engano, já estou um pouco perdido no tempo, de horas de julgamento. Nós acompanhamos tudo ao vivo. Ainda tem um quarto réu dentre os quatro primeiros que estavam previstos e depois tem aí centenas de réus. E aí o STF parou, já não está sabendo mais muito por onde ir. Oi, Raquel, boa tarde para você, é uma ótima tarde para quem nos acompanha. Mais de 1.300 denunciados nessa primeira fase, ao todo, 232 réus que precisam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Só deu tempo na semana passada, nos dois dias que a Raquel mencionou, mas em quatro sessões de analisar o caso de três, de três réus que foram condenados. Dois a 17 anos e um a 14 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio público, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. E aí o Supremo parou porque não deu mais tempo de concluir. O Supremo precisa retomar esses julgamentos e cabe ao presidente da corte, a ministra Rosa Weber, marcar a data do julgamento. Essa é uma atribuição do presidente do Supremo Tribunal Federal, cargo exercido por Rosa Weber até a semana que vem. Pois bem, há três opções na mesa de Rosa Weber. Uma é retomar o julgamento no plenário físico, como aconteceu na semana passada. Marca a sessão extra e o julgamento é retomado, começando por Moacir, que já estava previsto para ser julgado na semana passada. Além disso, tem outras duas opções. Uma, e é a tendência maior de que seja seguido, é ir para o plenário virtual do STF. Ou seja, deixa de ser transmitido esse julgamento, deixa de ter discussão e debate, e esse julgamento é tocado no plenário virtual. Qual que é a vantagem disso na avaliação dos ministros? Isso desobstrui a pauta do STF. Ou seja, o Supremo pode continuar tocando todos os outros julgamentos, como, por exemplo, tem marco temporal das terras indígenas para a demarcação de terras indígenas nessa semana. Então, dá para o Supremo tocar as pautas do plenário físico e, no paralelo, acelerar todos esses processos do 8 de janeiro. Mas não tem discussão. Os advogados podem reclamar de falta de isonomia com os outros casos julgados na semana passada. Essa é uma possibilidade que eu e a Thaís Arbex a gente trouxe, que pode ser a tendência daqui para frente. E uma terceira opção, essa é a mais difícil, é de que isso saia do plenário físico e vá para as turmas. Por que é difícil? Porque o regimento do STF precisa ser alterado pelos ministros. Hoje, as ações penais são julgadas no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, às quartas e quintas-feiras. Para voltar para as turmas, como já foi no passado, o regimento precisa mudar. E caso vá para as turmas, vai para a primeira, que é onde está o ministro Alexandre de Moraes. Só que, se for para a primeira, o revisor, que hoje é o Nunes Marques, está na segunda. Então, teria que mudar o revisor. Sairia Nunes Marques e entraria Cristiano Zanin. Isso pode gerar um questionamento por parte dos advogados. Então, está tudo muito ainda em aberto, mas são essas três opções. Continuar no plenário físico, ir para o plenário virtual, ou ir para a primeira turma. Esse é o caso mais difícil, mais complicado, que pode dar mais dor de cabeça. A tendência é que, aos poucos, isso vai indo para o plenário virtual do STF. Essa opção que muda o revisor, certamente provocaria confusão, né, Théo? Porque sairia Cássio Nunes Marques, que foi indicado por Jair Bolsonaro, que deu ali as penas mais brandas, para entrar Cristiano Zanin, indicado por Lula, e que acompanhou o relator Alexandre de Moraes na maior parte das penas mais altas. Obrigada pelas informações, Théo. Eu tenho Carlinha Thaís Arbex, que eu queria fazer uma análise com ela. Thaís, me parece um pouco estranho, e queria sua análise de quem acompanha bem de pertinho o Supremo. O Supremo inicia um dos jogamentos mais importantes da história do Brasil, o do golpe de 8 de janeiro, e aí, de repente, para sem saber muito bem para que caminho vai, porque são muitos réus, é isso? Será que já não tinha um plano previsto? Gera questionamento se você vai ouvir, julgar alguns réus no plenário físico, outros no virtual? O que está acontecendo? Raquel, me parece que é muito difícil que o Supremo Tribunal Federal dedique muitas sessões no plenário físico para terminar os julgamentos dessa quantidade de réus que você citou. A gente sabe que são muitas pessoas. O caminho que estava sendo desenhado até a semana passada era de se encerrar o julgamento desses quatro primeiros réus ali no plenário físico, e aí, sim, partir para o plenário virtual, que, de certa maneira, dá mais agilidade aos trabalhos da Corte. Era essa a intenção, pelo menos, até o fim da semana passada. O que a gente tem que esperar agora? Quem define essa pauta é a presidente da Corte, é a ministra Rosa Weber. Ela precisa voltar a colocar esse tema na pauta ali do plenário físico para, pelo menos, fechar os quatro réus que estavam previstos. Essa era a expectativa. E vou supor aqui que, muito provavelmente, ela faça isso em breve. Afinal de contas, acho que tem um pouco mais de 10 dias, talvez 10 dias, para que ela se aposente da Corte por conta da idade. Então, muito provavelmente, a gente vai ver o encerramento do julgamento desses quatro réus no plenário físico. E aí, a tendência, me parece, que a que continua mais consolidada é a de ir para o plenário virtual, Raquel. Muito obrigada, Thais. A gente certamente vai discutir mais esse assunto. E aí, a gente vai discutir mais esse assunto.